Por mais que esse tenha sido o resultado, deixa eu dizer, nós já fizemos história. E o recado que Fortaleza deu, não só para a nossa cidade, não só para o estado do Ceará, mas para todo o Brasil, é que nós estamos numa nova guinada, uma mudança, uma prosperidade. Uma renovação. E eu agradeço a participação de cada um de vocês, desde o início. Por mais, volto a dizer que o resultado não tenha sido aquele que esperávamos. Saiba que eu vou honrar cada gota de suor de vocês. Eu vou honrar cada gota de saliva de vocês. Eu vou honrar cada gota de gasolina que vocês montaram para ir para as nossas manifestações, porque ela não pagava gasolina para ninguém. Olha aqui, olha aqui para a minha cara nesse momento. Eu sempre disse... Eu me aviso comprar ! Eu me aviso comprar !! Eu me aviso conquer! Eu me aviso comprar! Ei, Vigita!